Neste capítulo, Paulo faz uma cobrança séria a Timóteo. Timóteo deve pregar a palavra de Deus. E como ele deve pregar? Bom, ele deve usá-la para correção, para repreensão e para encorajamento. E quando é que Timóteo deve pregar? Pregar urgentemente, constantemente, sempre. A segunda cobrança é que Timóteo deve alcançar seu mundo para Deus. Ele deve ser um evangelista. E a seguir, Paulo faz um alerta duplo para Timóteo. Com relação à apostasia, ele diz que as pessoas se voltarão um dia contra a sã doutrina, contra a verdade. Além disso, as pessoas se voltarão um dia a favor da doutrina satânica, infelizmente. Com relação a Alexandre, Paulo avisa a Timóteo para tomar cuidado com esse latoeiro que tem causado muitos problemas. Na verdade, nós temos que tomar cuidado em nossos relacionamentos com todas as pessoas. Para servir de motivação e de modelo, o apóstolo dá o seu testemunho a Timóteo. Paulo, diz ele próprio, combateu o bom combate. Paulo completou a sua carreira. Paulo guardou a fé. E por causa disso, Deus recompensará o apóstolo com uma coroa de justiça. Que maravilha, não é verdade? E Paulo faz um pedido final. Ele diz assim, a sua capa, os seus livros de estudo e seus rolos do Antigo Testamento, deveriam trazê-los para perto dele. É impressionante saber que o apóstolo, no fim da sua vida, continua estudando, continua aprendendo, continua se desenvolvendo. Mas Paulo também tem algumas tristezas. E ele diz isso ao seu querido filho Timóteo. Uma delas, uma delas, Demas o abandonou. Outra, seus amigos romanos o abandonaram. Entretanto, Paulo tem um louvor final aqui no capítulo. Esse louvor é para Deus, porque Deus o livrou da boca do leão. Porque Deus o conduzirá ao reino dos céus. Sabe o que nós podemos concluir com tudo isso, amigos? Deus nunca abandona seus filhos e filhas. E ainda que passem por sofrimento, seus filhos e filhas serão cuidados pelo próprio Pai Celestial. E chegará o dia em que receberão do próprio Senhor a coroa da justiça. Está você se preparando para esse dia? Viva hoje, na expectativa do reino de Deus. Bençãos para você.